Salve, salve aí família! Bem-vindos a mais uma razão aqui do Madaleno. Se você não for inscrito, se inscreva. Curte e compartilhe o vídeo. É isso aí né família. Vou dar a linha agora na oficina. Trocar a relação da moto. Trocar o pneu. E a lona de freio. Vou fazer logo os três de uma vez. Vou encostar aqui para mostrar para vocês como que está aqui. Para vocês verem aí mais ou menos. A situação né. Precisa ver a situação que está já né. O pneu, a relação e a lona. Eu acho que o pneu subiu né. Se for pelo, pelo que eles, pela lei aí né do TWI. Já está na cota já. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Certo? Vou começar aqui ó. Pneu. Certo? Isso aqui é o pneu original dela. Olha como que está. Certo? Para quem não sabe, essa aqui é a marca do TWI. Certo? Aqui ó. Que está escrito TWI ó. Você não dá nem para ver mais. Ó. Entendeu? Sempre na mesma reta. Deixa eu ver aqui desse outro lado. Se não consigo mostrar. Para ver se tem. Eu também não tenho. Mas está assim ó. Ó. Entendeu? Eles vêm com a caneta assim. Os polícias. Deixa eu ver se tem outra parte para mostrar aqui. Aqui ó. Entendeu? Ainda dá para rodar ainda. Certo? Mas rodar tipo o quanto? Entendeu? É bom nem arriscar. Essa é a verdade. Olha aqui ó. E aqui ó. Tá vendo aí ó. Tá vendo que ainda está tipo para baixo. Entendeu? Aqui a relação. A relação é subida família. A relação subida. Certo? A relação ó. Está no limite já. Não dá para esticar mais do que isso ó. Já está até frouxa já. Vou pegar uma madeirinha aqui. Para mostrar para vocês. Certo ó. Pegando a madeirinha aqui ó. Vou mostrar aqui para vocês ó. No meio da rua aqui. Ó. Não está frouxa. Entendeu? Já era. Já está no limite. Certo? Lona de freio. Ó. Entendeu? Está no limite também. Certo? Agora eu vou mostrar a quilometragem. Certo? Quantos quilômetros que rodou. Certo? 25 mil quilômetros. 25 mil e 400. Pneu. Relação. E lona traseira. Certo? Agora vamos lá na... Lá na oficina lá. Vamos trocar. Certo? Estou com a relação aqui no baú. Não sei quanto que está o pneu lá. Mas eu vou... Vou fazer tudo lá aqui na... Na oficina aqui perto de casa aqui. E vou trazer aí para vocês aí em primeira mão aí. Vem comigo aí nesse rasante aí. Não perde. Não adianta o vídeo. Precisa não perder nada. Eu nem sei o tempo que vai demorar, hein, família. Está tarde. Agora já é... Um pouquinho mais de 10 horas. Agora já é um pouco mais de 10 horas, eu acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora é 10 e meia da manhã. 10 e meia da manhã. Provavelmente uma meia-dia. Depois eu vou sair daqui, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Geralmente ele dá aquele pipoca, né? Sim, ele já está dozado. É que eu passei bastante vasilhinho, eu já peguei em encaixar rapidinho. É, o Vino ficou na medida certinho, né? Tem uma linha, né? Que ele tem que encaixar, não é, irmão? É, essa linha aqui, ó. Essa linha também. Olha lá. Um pouco frisado. Dois lados. Se não frisar, eu enxaria até explorar, né? É, né? Obrigado aí, Zicão. É nóis, foi mesmo. Olha só, Vino. Peneu no pente. E agora é o seguinte. Vamos deixar aqui que já... Olha como que ela está aí. Está aí, ó. Certo. Olha só a lona aí, ó. A situação da lona, ó. Original. O do... O do 25 mil, como eu mostrei lhe para vocês, certo? Aqui. Aí. Aí. Aí são mais diferentes. Certo? Só essa aqui tá, ó. Certo. Só tem os... Já trocou já o... Já trocou o Pial aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Mas enquanto eu fui ver o pneu ali Já foi trocado A relação tá aqui já Certo, a relação nova Certo O peão já colocou, já não consegui mostrar pra vocês Corrente, retentor É isso aí, mano Certo É isso aí É isso aí